E na última semana, uma operação resgatou 207 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Eles trabalhavam na colheita da uva para três vinícolas da região. O caso segue repercutindo com medidas diretas para os produtores das três empresas e a preocupação agora é que todo o setor seja penalizado em função do caso. Uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Polícia Federal flagrou baixas condições de higiene e refeições estragadas. Os trabalhadores, em sua maioria vindos da Bahia, relataram que eram mantidos presos, sem receber salários e sofrendo violência. Eles foram recrutados pela empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada para fazerem a colheita para as vinícolas Salton, Aurora e Garibaldi. Por meio de notas, as três vinícolas disseram desconhecer a situação e que apenas usavam o serviço da terceirizada. Grande parte dos trabalhadores já voltaram para suas cidades de origem e receberam indenizações. A Associação dos Produtores do Vale dos Vinhedos esclarece que o ato foi praticado por um contratante e não pelas vinícolas. O sentimento agora é de tristeza e revolta. 95% dos produtores são pequenas propriedades, onde cada família luta para vencer o trabalho. Nosso espírito é de acreditar nas pessoas. Essa pessoa sem escrúpulos se aproveitou exatamente disto. Vou deixar uma coisa bem clara aqui. Dentro de nenhuma vinícola nossa, jamais houve e jamais haverá trabalho escravo. Mas o que aconteceu naquele alojamento, na cidade, é inadmissível. E agora temos que tomar todas as providências, todos os meios possíveis para vigiar e zelar. É importante orientar todos que contratam em situação de excepcional necessidade, como é o caso da colheita, seja por terceirização, seja de outra forma, que eles têm responsabilidade pela forma com que a atividade laboral vai se desenvolver. E por isso nós vamos atuar para dar a orientação, fiscalizar e garantir as condições dignas de trabalho, como é o valor que norteia a atuação de cada um dos gaúchos em todas as regiões. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uva do país e, consequentemente, de seus derivados, como vinhos, espumantes e sucos. Segundo a Secretaria da Agricultura, este setor movimenta cerca de 3 bilhões de reais por ano. Agora, entidades temem que produtores e vinícolas que não têm nada a ver com a situação possam sofrer com a diminuição do consumo dos seus produtos. O Estado tem 20 mil famílias produtoras de uva, 46 mil hectares e mais de 750 vinícolas espalhadas por todas as regiões, conforme o IBGE. A desinformação é o maior medo de quem vive da atividade após o ocorrido. Os produtores são pessoas sérias, são pessoas que não concordam com esse tipo de coisa, mas que estão lendo o produto que eles estão fazendo, tendo campanhas que são manchadas de sangue, que as cooperativas estão sofrendo as consequências disso, e onde é que vai estourar isso? Vai estourar no produtor. As primeiras ações já repercutem. A Associação Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, suspendeu a participação das três vinícolas em feiras internacionais, missões comerciais e eventos promocionais. E uma grande rede de supermercados já retirou das prateleiras todos os produtos de uma das marcas após a pressão dos consumidores. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, também recomendou igrejas que não comprem vinhos de marcas associadas a trabalho escravo para celebrações. Não podemos confundir esses gestos, esses atos, essas coisas criminosas e que merecem o rigor da penalização em toda uma cadeia produtiva, toda uma região exponencial e que, historicamente, o que sabe fazer é trabalhar, produzir boas coisas e viver em sociedade de forma acolhedora. A safra de uva está em plena colheita e deve ser de 700 milhões de quilos. Em Bento Gonçalves, será criada uma central para informações a trabalhadores e vinícolas. Autoridades tentam esclarecer os fatos para que a cadeia produtiva e o turismo não sejam afetados. Todo mundo lamenta o que aconteceu e a gente sente por essas pessoas pelo que passaram. Mas o setor todo não pode ser atingido. A ação de uma empresa terceirizadora não pode impactar em mais de 20 mil famílias que têm uma história muito grande por trás.